Música 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 Sólo era possível e vou sentar só na Tu pele lançando a nova duruna No química me quedlo pelas por mim Música O loco no era dois pessoas Música 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 Manikamagamboni asera Na na umbo tanga Heba bugue ewanawa Minakigayari wema Manikamagamboni asera Minakigayari wema Manikamagamboni asera Minakigayari wema Minakigayari wema Minakigaya Minakigayari wema Minakigayari wema Minakigayari wema